Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nosso Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Nesse vídeo de agora, eu vou trazer pra vocês uma reflexão que eu achei muito interessante, eu gosto muito de ler. E vi uma reflexão sobre Rogério Senne, onde o colunista do site ecbahia.com, o Tijalma Gomes, ele traz algumas pautas e reflexões que eu achei interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. E de início, ele coloca assim, Rogério precisa de limites. Você acha que Rogério Senne precisa de limites? Alguém precisa dar um limite a Rogério Senne no Bahia, no comando do Bahia? Vamos falar sobre isso, eu vou trazer aqui, eu acho que vocês vão gostar dessa reflexão. Bora também passar lá no Bahia, porque afinal de contas, acabou a data FIFA, graças a Deus, acabou a data FIFA, os reforços do Bahia, os jogadores do Bahia estão voltando pra poder reforçar o nosso elenco. E também algumas novidades com relação ao Bahia, vai ter hoje, hoje, no shopping, a presença de alguns jogadores do Bahia. Então dá tempo, você vai assistir o vídeo e dá tempo de você ir pro shopping ainda pra poder fazer fotos, autógrafos com os atletas do nosso Tricolor, tá bom? Antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de ceboa pra todos os ciclores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor e pra você, torcedora Tricolinda. Galera, eu quero começar de cara, já quero começar logo, reto, direto, nessa reflexão que eu achei muito interessante, que você pode ver lá na página do site do scbahia.com. Inclusive, é um dos sites que eu mais acompanho também informações sobre o Bahia, ele sempre traz informações relevantes, de Jauma Gomes, que é colunista de lá. Olha o que ele colocou, Rogério precisa de limites, tá? E aqui tem esse início, que eu acho que a gente pode pular, e ele coloca aqui assim, ó, A partir desse ponto, eu vejo o Bahia de Senna e pelas decisões equivocadas, quando ele engessa 11 titulares no seu time predileto e, por consequência, não se sensibiliza com um dos mais ousados, mais usados substantivos feminino para definir a boa vontade, que é a flexibilidade. Enquanto a boa fase técnica e prática no campo vinha acontecendo favoravelmente, não havia por que mudar, já que tudo estava dando certo. Até as improvisações eram aceitas, mas o futebol é essencialmente dinâmico e performa de acordo com as eventualidades de cada momento, incluindo o fator saturação de alguns atletas, que claramente é notado. O Rogério mais sensato quebraria seus próprios paradigmas porque entenderia que nada justifica manter o improviso quando esses não mais correspondem às expectativas. Em opinião, no caso, na opinião dele, do colunista, Rogério está atando o potencial de Luciano Juba e desvalorizando o ativo do clube. Se imaginarmos, com precisão lógica, utilizar o jogador na sua real posição, Tassiana e Jean Lucas seguem o processo de desgaste de prestígio junto à torcida por teimosia exclusiva de um treinador que está com ideias ortodoxas. Espero que ele saia desse estado o mais rápido possível. Concordo, viu? Concordo. Tassiana em mau fase, Jean Lucas em mau fase e, mesmo assim, Rogério Senna continua com a teimosia dele. Pode parecer paradoxo ou incongruência, tanto faz, mas longe do caso dele, querer discutir conhecimento de causa do técnico tricolor. Acho ideal para o conceito do Grupo City e promissor no futebol, mas precisa tirar o gesto dos seus conceitos para torná-los mais flexíveis. É sobre isso, também acho. Rogério Senna está muito acima dos estigmas e adjetivos relacionados à desinteligência. Ele é estudioso, conhecedor do futebol, fala a mesma linguagem do projeto e o Grupo City é plenamente côncio disso. Por isso, é fácil chegar à conclusão de que a demissão da Comissão Técnica do Bahia é coisa completamente fora de cogitação. Arrisco dizer que ele cumpre todo o seu contrato. É simples concluir assim porque a entrega de Senna está de acordo com o planejamento do clube e até acima do esperado. Contra números não há argumento. Aqui um pouquinho, porque no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste ele não entregou o que era esperado. No Campeonato Brasileiro sim, já falei algumas vezes. O Campeonato Brasileiro está salvando a temporada de Rogério Senna. Apesar das virtudes e defeitos do treinador tricolor, apesar de uma certa satisfação do Grupo City devido à posição do Bahia no Campeonato Brasileiro, ainda assim, é necessária uma postura mais áustria do diretor de futebol Carlos Santoro, perante o seu subalterno, concordo, para que o mesmo seja mais maleável e saia desse seu mundo hermeticamente fechado, vetando assim a possibilidade de um final de jornada frustrante. A teimosia de Rogério Senna precisa de limite. Acredito que nesse período quase sabático houve tempo para boas reuniões do tipo videoconferências e presenciais também, que é rotineiro entre os dois continentes, mas circunstancialmente, creio que essas foram mais específicas, porém, nada de extraordinárias. É da rotina, mas certamente com mais cuidado sendo cobrados. A próxima batalha nas paragens de Minas Gerais nos dará uma ideia do tamanho de Senna no Bahia ou até que ponto deixarão de seguir com a sua teimosia. Eu acho muito interessante essa reflexão, achei muito boa. Ele fala sobre a teimosia de Senna, ele fala sobre a teimosia de Senna com as suas ideias, que ele não sai daquele seu mundinho. Ele fala da desvalorização de Luciano Juba, ele fala da queda de Tassiano, de Joel Lucas, e que eu concordo plenamente, inclusive a gente já debateu isso aqui, principalmente em lives. Tassiano caiu muito de produção, Joel Lucas caiu muito de produção, e eu também divido essa meia-culpa com o Rogério Senna e também com o Grupo City. Também com o Grupo City. Jogadores caiu de produção e não tem ninguém no banco de reservas à altura ou próximo da altura para poder trocar os jogadores quando precisar. Agora a gente está tendo a volta de Biel, tem Rafael Ratão, tem a Cefedo voltando às atividades depois de quase um ano parado. Então o Grupo City também falhou. Rogério Senna teve suas falhas, mas o Grupo City também falhou porque não reforçou esse time do Bahia que precisava ser reforçado, tá? Bora lá, gente, bora continuar aqui, porque agora eu quero trazer para vocês informações. Hoje vai ter jogadores do Bahia, viu? No shopping. Olha só, confronto definido pelo futebol feminino. Dia 20 do 10, lá no Estádio Francisco Gonçalves, domingo às 15 horas, o futebol feminino joga contra a FSA. E depois, no sábado, às 10 horas da manhã, aqui no Estádio de Pituasso, nosso time feminino enfrenta o FSA. Vale vaga por final. Time feminino muito favorito. Quarta-feira, na cidade de Tricolor, goleirada já fazendo os trabalhos. Está aqui os jogadores do Bahia, os goleiros fazendo suas atividades. Continua aqui também os goleiros fazendo sua atividade. E hoje aqui, ó, a Cefê do Biel e Canu, na Centauro do Salvador Shopping, a partir das 18 horas. Sessão de fotos, autógrafos e presença dos mascotes. Hoje, a partir das 18 horas, no Shopping Salvador, na Centauro do Shopping Salvador, tá? Atletas Tricolores estarão lá fazendo aquela média com a torcida. Acho interessante, acho bom o Bahia estar fazendo esse tipo de marketing, essa aproximação, porque realmente é muitos dias sem ter jogos do Bahia. E o Bahia precisa voltar focado para poder enfrentar o time do Cruzeiro. É importante que o Bahia aproveite o momento não muito bom do Cruzeiro e que os jogadores, e Rogério Senna principalmente, estejam numa tarde e noite inspirada para que o Bahia volte de lá trazendo pontos, ou se possível, pontos de lá. Seria muito bom o Bahia ganhar esse jogo contra o Cruzeiro. Seria muito bom para as nossas pretensões que o Bahia consiga vencer, fazer uma boa partida e que vencer. E isso vai passar muito pelas decisões, primeiro, do treinador Rogério Senna, ele sair dessa teimosia, como foi dito agora pelo comunista, e também dos jogadores dentro de campo conseguir cumprir as funções. É isso, nação, vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Se você gostou, deixa o seu like e comenta. Fui. Você é Bahia? Você é Bahia?